Foi eles que abriu a ilha, ainda quem abriu foi eles, o campo foi eles. Ancou todos os eucalipto, aquele carro que era em cima. O primeiro que pedimos aqui foi nós. A primeira televisão do bairro era dela, a segunda era do meu pai, foi tia. Meu nome é Ormeslu. Quando nós mudamos pra cá, eu fui morar ali na Avenida, ali na Rodecina. Então, aí depois eu comprei, com muito sacrifício, eu comprei um terreno aqui. E fiz um quartinho pra morar. E nessa época, aqui tudo era mato. Aí só tinha a casa do finado, que morava ali, que era, que cheia com o centro, né? A finada Laura, o seu finado secundo e a mãe da Neusa. Só. E quando eu mudei pra aqui, era tudo mato. Quando eu mudei, não tinha porta, não tinha janela, a metade da casa coberta. E eu com três filhos pequenos. Eu não tinha dinheiro pra pagá-lo, servente, eu que era servente. E pegava água lá no lado da rua, deixava minha filha pequena na carro de bacia, que hoje ela tá com 50 anos. Aí, nós íamos aí na mata, pegar as madeiras pra fazer os andanos, nós pegávamos de lá. E aí a gente foi lutando, lutando. E até que chegou, depois mudei daqui. Mudamos daqui lá pra Dionísia, a casa desatratiu. Aí viemos pra cá de novo. E tô aqui até agora. Até agora. Eu vim de Minas. De Minas Gerais. De Minas, Piracó. Aí fiquei em Guarulho, de Guarulho. E eu fui pro Parque Perus. Mas de lá não tive pra cá. Eu saí de lá da minha terra em 63. 63, o ano que eu nasci, hein? E primeiro ela morava ali dentro. Eu morava ali. Na, na da Pau. E ali eu fiz, então, aqui ninguém tinha televisão, eu ia um monte, assistia televisão. Criança. Eu já fazia almoço pra todo mundo. Tonzinho, um monte, tudo aí pra assistir televisão. Eu, tá, assisto. Falei, quer café? Vai lá, vai pegar e toma café. A mãe do bairro. Então, eu ajudei, ajudei muita gente. Molinho de chuva, era ela. Ficava aquele monte. Até nós grandes, quando ela já morava aqui, molinho de chuva, veio todo mundo aqui. E então, aí a gente foi vivendo. Eu deixava os dois amarrados lá no berço. Um com a cabeça pra lá, outro pra cá. O Carlos e o... Aí eu trabalhava aqui e saía, dava banho nele, dava comida, deixava e vinha de novo. Não tinha luz. Depois que levantou meu marido com o pai dele, que compraram um monte de fio e foi de lá de baixo pra trazê-lo. Aí nós ficamos com a luz. Aí as pessoas interessavam, a gente dava. Mas tinha uns que não pagavam. A gente dava um louco pra pagar, né? Aí uma vez eu chamei o rapaz. Ele usou a luz, tudo na morra, tava uma bênção. Falei, amei, né? Quando foi na hora de pagar, quem falou? Falei, eu vou subir no poste e vou cortar a luz. O caminhão passava, né, tia? E arrebentava o fio? Aí vinha chamar eles, aí saíam os dois, coitadinhos. Embaixo de chuva, com escada, pra socorrer. Não tinha luz, não tinha água. Não deram o maior sacrifício pra fazer. Não tinha de noite. Então a luz que tinha aqui era da luz. A luz que tinha aqui era da luz. Quando chovia... Poxa, eu ia trabalhar e lá eu precisava, né? Então a irmã arrumou pra mim pegar a cesta básica na igreja. Então eu trabalhava até quatro horas e eu ia na igreja. Pegava a cesta e ficava fazendo um pouco de crochê lá e depois vinha pegar a cesta. Aí nós veio. Quando chegamos, já pra entrar aqui no perigo, começou aquela chuva. E a gente tinha que descer. Descemos aqui. Quando nós descemos, parou aquele temporal escuro. Caí de lá de cima pra baixo. Comida foi pro Leleu. E vinha toda cheia de lama. No meio do baio. E assim ainda sempre que chovia, né? Os carros não subiam pra cá, né? Fez o caminhão do gás. Vixe! Gás? É o maior sufoco pra comprar o gás. Quando eu vudei, é o maior sufoco. Nossa, corrente no pneu, lembra? Não, não, não. Eu lembro que o pão de manhã dele tinha corrente. O pão de manhã tinha padeira. Então, era cinco horas e ele já passava. Pra deixar o pão e o leite. O ônibus, quando começou, só vinha até oito horas. Eu comecei a trabalhar no colégio de fleira. Trabalhava no marista. Depois eu saí de lá, fui pro Mazzarelo. Trabalhei um tempão no Mazzarelo. Do Mazzarelo eu fui pra Metalúrgico. E quando nós chegávamos aqui, eu tinha que descer lá embaixo do peripeônico e não subia. Quando ia lavar a roupa, nós levávamos a lata. Oi, mãe. Oi. Oi. O balde, a bacia de roupa, nós lavávamos. Vamos lavar, já tinha os paus, né? Tinha pra secar. Que nada. O doidinho chegava, jogava tudo na lama. Eu levava, uma vez que eu comprava peixe, e levava pra limpar lá, né? As cobras saiam, já é assim. E vinha atrás de nós. Eu falei, não, se é o peixe, eu jogava com tudo lá e vinha embora. Levei muita carneira aí, ó. E a água aqui, como que se virava com a água? Era lá embaixo que nós pegávamos a água. Uma nascente. Fazia lata na cabeça. Lata na cabeça. Hoje eu falo, tem tudo dentro de casa, que ainda fica um monte de coisa, né? Suja, eu não gosto. Nossa, eu passei uma vida aqui só, Deus. A senhora assistiu a transformação do bairro, né? Aqui tudo era mato. Tinha ali, aqui chamava Antártica, porque tinha um monte de animal aí. Então os ladrões roubavam, aí saiam correndo, a polícia atrás. Aqui era um lado, né? Os ladrões roubavam. É. Quando eu me assinava doente, eu descia pela na doença, pra pegar, pra pegar um ônibus. Uma vez esse aqui ficou doente, e o outro também. Então meu marido pegou o outro, e eu peguei ele. E fomos lá pra clínica. Chegamos lá, eles passaram no médico, tudo. Deram os remédios. Quando nós descesse do ônibus daquele temporal, caiu o remédio com nós e tudo. Esse se morreu todo. Eu falei, agora eu vou. E viemos todas molhadas, todos molhados. Chegava em casa, sem luz. Quando eu ganhei a Lio, que eu fui fazer a mamadeira pra esse, tinha um escorpião. Não morri porque não chegou a hora. Quase que ele me teve. Se eu pisasse o pé, já era. E agora? Cobra? Tem umas cobras corais? Ixi. E aí Amém. Amém.